Como é que é malta do aço? Estamos já aqui para mais um vídeo e para mais um item da Max Speeding Rods e hoje temos um item que muita malta me perguntava no track day se o meu carro tinha, se o meu carro não tinha como é que eu andava tanto tempo a fundo, já vamos falar disso, vocês já estão a ver o que é que a gente vai trazer hoje ora, hoje vamos trazer, aliás pela capa, pela capa vocês já conseguem ter uma ideia então hoje vamos falar aqui sobre radiador de óleo, como sempre material da Max Speeding Rods vem aqui os respectivos folhetos e aqui vem o respectivo radiador, deixem-me pôr aqui para vocês verem e tirar a caixa e agora aqui vem a ventoinha, agora está aqui uma questão, está aqui, pronto, isto pode ser, mas isto é os suportes da ventoinha aqui, isto é os encaixes para aprender, ok e está aqui também a ventoinha mas vamos lá aqui ao produto e responder à vossa questão uma questão que vocês me perguntavam bastante era se o meu cup tinha radiador de óleo não, não tinha aliás, este radiador de óleo e esta ventoinha eu já tenho aqui há bastante tempo e isso, vou ser sincero, já nem me lembrava disto os gajos da Max Speeding Rods é que disseram assim, então pá, a gente mandou-te o radiador de óleo e tu nunca mais fazes o vídeo eu, ei, é o radiador de óleo porquê? porque eu mandei vir isto, efetivamente, para colocar no cup mas entretanto, decidimos vender o cup e tal e acabei por não instalar isto no cup e nem fazer o vídeo mas o radiador de óleo é extremamente importante o meu cup não tinha mas contra mim, falo deveria ter tido, porquê? eu fazia todas as sessões com o óleo mesmo lá em cima e como vocês sabem, temperaturas lá em cima saúde não dá eu mandei vir este de 15 linhas é grandinho porquê? porque na altura que eu mandei vir isto eu não tinha ideias de vender o carro pelo contrário, tinha ideias de fazer não só o estoril com o mira braga com o mira algarve queria mesmo fazer o meu cup torná-lo um cup de corrida estava a pensar tirar bancos por um roubar e pronto queria, pá foi uma coisa que eu sempre disse que não iria fazer mas no final do projeto estava a gostar tanto de andar ali em pista e o carro praticamente já só era usado para isso que eu pensei mesmo em pôr o carro 100% para pista este é um radiador de 15 linhas que eu mandei vir e mandei vir com ventoinha isto é uma ventoinha de 10 que ficaria sensivelmente assim depois tem estes grampos estes grampos com estas molas que vão que vai entrar aqui ok e fica preso não sei se é daqui para aqui e se é daqui para aqui mas pronto fica preso aqui no radiador esta é uma ventoinha de 10 como eu estava a dizer faz 2.900, 3.000 rotações e eu iria optar com ventoinha porquê? porque se estivermos a andar o vento está aqui a passar e a ventoinha digamos não faz assim muita falta mas às vezes como estamos ali na box o carro está a trabalhar ou estamos na fila para entrar para a pista epá eu resolvi mandar vir com ventoinha porque assim a gente das duas uma ou temos um switch e ligamos manualmente enquanto estamos parados ela está a arrefecer ou também há quem use ligação feita diretamente ao sistema original da ventoinha de água e quando dispara a da água dispara a do óleo sinceramente eu não ia fazer assim olha está aqui atrás nem me tinha lembrado de vos dizer é 12 volts 80 watts eu sinceramente não ia fazer assim eu ia pôr mesmo um botãozinho debaixo do tablier e só ia ligar mesmo quando sentisse que a temperatura do óleo estava ali a subir um bocadinho então ligava manualmente e em estrada ou em pista com o ar aqui a bater pá não havia a necessidade ele é um radiador já um bocadinho grande não é dos pequeninos se vocês virem os radiadores de óleo de carros originais são se calhar sensivelmente metade metade disto são muito mais pequenos este já é um radiador porra este radiador está disponível na Maxpeeding Rod e custa no 24 dólares atenção eu enganei-me aqui eu disse de 10 não isto é uma ventoinha de 10 isto é uma ventoinha de 7 eu disse de 10 ao início mas não isto é uma ventoinha de 7 agora que estava a ver aqui o preço e diz aqui 7 inch ou seja não é de 10 é de 7 perdoem-me o erro mas pronto malta fica aqui a resposta que o meu cup não não tinha radiador de óleo mas deveria ter tido e seria este se eu não o tivesse vendido eu vou deixar na descrição o link do produto da Maxpeeding Rod se vocês quiserem ver mais especificações etc vai estar mais informação no link na descrição este veio com a ventoinha existe sem ventoinha existe só o radiador existe o radiador já com as tubagens universais eu resolvi mandar vir só o radiador e só a ventoinha sem tubagens porque depois as tubagens mandava fazer à medida para ficarem ali mesmo só com um bocadinho de folga não ficarem nem muito folgadas nem muito esticadas portanto eu tinha resolvido mandar só vir o radiador de óleo e a ventoinha sem as tubagens ainda usem caixas todos não precisam de mais nada para fazer a instalação no vosso carro na descrição ainda vai estar o meu código de desconto que vocês podem pôr no site da Maxpeeding Rod já sabem vai estar as minhas redes sociais plataformas de apoio tudo o que vocês precisam de saber sobre o canal do gás fiquem bem um grande abraço e um grande gás e um grande abraço e um grande abraço